pegou um mas aprovou ali, se larga esse cagão pra fora não quer dizer a grada não se mexe a grada não se mexe vai lá na grada a grada agora não se mexe essa não se mexe não tem mais um? do pit só levou um deixa eu ver por que ela não gostou desse? levou o irmão dele levou um ele não levou os dois? pronto, tá pra doação pois é pô e dá aquela vacina nele ele tá triste né ele tá com os olhos brilhos né é olha esse pequenininho, olha só esse malzinho estranho aí ó esse é uma graça esses aqui agora vamos pôr um pano e pôr as dorminhas ali pra lá tem peste né e aí tá novo, é limpinho aham eles ficam sossegados ali numa peça sim, pode colocar lá no cantinho coitadinho da dó, vocês morreram tá bom morreu dois bonito lá dos índio que tá louco Ta ai 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 que que é isso? o 94 e nem a receita não tem idade pra isso nem é é o irmão da Lilica isso aqui é ruim é igual a Lilica, cara da Lilica até o pescoço Um pouco para trás ela faz, olha. É o jeito da lixa, cara. Que também ficou doentinho. Ficou, né? Olha lá. Tomada é boa, porque se fizeram o concreto, é tudo ali, né? Você é sem rabo? Você é cotoquinha? Você é cotoquinha? Te cortaram o rabo? Foi? Eu sou paulista, mas virei meio gaúcha. Meio para na frente. 120 não tem não, né? Hã? 120 não tem. Não tem. Ah, como eu peguei. Oi? Oi? Quer tirar uma foto? Quer tirar uma foto? Vamos fora. É bonito mesmo. Dá para você fazer. Você pode tirar a foto. ver se eu consigo pegar outro. Vem. Vem aqui. Vem aqui. Ah, peguei. Olha o olho verde. Ele tem olho verde. Tem. É lindo esse cabelo. Essa cabela é linda. Fala assim, ó. Minha dota. Minha dota. Minha dota. Um branquinho e um pretinho. Ai, que bonitinho. Estão ramando ainda. Um branquinho e um pretinho. Ai, que bonitinho. Estão ramando ainda. Estão ramando ainda. Você vai saber quem está aqui. Por isso que eu queria. Estão ramando ainda. O que eu falei. Sem cuidado. Se você separar. Os ratinhos. São ratinhos. São ratinhos. São ratinhos. Você está todos pequenos. Do lado, médio, do lado, do lado. Do lado. Do lado. Do lado. Do lado. Do lado. Mas tem condições de você. Não vir para o outro lado. Mas de você pelo menos. De longe. Ver quem está bem. Não tem mal. Só que na hora que a gente vem. A hora que a gente vai. A hora que a gente vai. Contra a cabeça. Que brava. Que brava. Que brava. Se eu vejo aqui dormindo. É todo mundo dormindo aí. Então o que é aqui? Eu demonto, velho. Aqui é vata.